Diretor Compor Compor Músculo 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 Bate-papo 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 Diário 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 Superior 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 Projeto 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 Fémea 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 Pol 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 Conta 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 Diretor Diretor Compor 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 Músculo 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 Bate-papo 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 Diário 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 Superior 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 Expans Departamento Projeto Lo Prison Projeto Projecto Projeto Fémea Féme a Fêmea Polo Polo Conta Conta Consultório 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 Comprimento 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 Sotaque 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 Graduado 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 Meçante 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 Asa 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 Concurso 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 Pó 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 Fio 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 Montanha 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 Consultório Consultório Comprimento Comprimento Sotaque Sotaque Graduado Graduado Maçante Maçante Asa Asa Concurso Concurso Pó Pó Fio Fio Montanha Montanha Diminuir 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 Agulha 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 Culpado 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 Consiste 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 Física 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 Trigo 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 Altamente 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 Exemplo 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 Rota 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 Introduzir 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 Diminuir Agulha 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 Colpado Colpado Consiste 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 Física Física Trigo 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 Altamente 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 Exemplo Exemplo Rota Rota Introduzir 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 Coisa Coisa Joalheria 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 Tal 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 Produzir 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 Habilidade 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 Claro 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 Excitar 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 Entre 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 Soma 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 Descrever Descrever Coisa 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 Habilidade Habilidade Claro Claro Excitar Excitar Entre Soma Soma Maneira 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 Planeta 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 Debicar Envolver 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 Provar 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 Voto 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 Opinião 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 Orgulhoso 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 Marinha 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 Nativo 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 Maneira Maneira Planeta Planeta Debicar Debicar Envolver Envolver Provar 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 Voto Voto Opinião 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 Orgulhoso 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 Marinha Marinha Nativo Nativo Temperatura 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 Sólido 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 Taxa Concertar 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 Ferro 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 Ativo 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 Imenso 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 Região Nervoso 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 Temperatura Temperatura Sólido Sólido Senhor Senhor Taxa Taxa Concertar Concertar Ferro 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 Ativo 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 Imenso 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 Região 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 Nervoso 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 Oficial 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 Interesse 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 Osso, 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 aceitar, 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 aceitar. Antepassado 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 Jurar 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 Mentira 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 Fresco 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 Eletricum 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 Possível Oficial 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 Interesse Interesse Osso 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 Aceitar 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 Antepassado Antepassado Osso Oficial Osso Osso Eléctricum. Possível. Possível. Brilho. 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 Lá. Brilho. 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 Compartilhas. 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 Curioso Vista 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 Unha 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 Perfeito 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 Excelente 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 Todo 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 Amostra 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 Brilho Brilho Lá Lá Compartilhar Compartilhar Curioso Curioso Vista Vista Unha Unha Perfeito Perfeito Excelente Excelente Todo Todo Amostra Amostra Oceano 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 Charme 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 Dividir 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 Cerebro 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 Fortuna 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 muito gritar 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 chuveiro 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 proveja 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 Ganhar 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 Oceano Oceano Charme Charme Dividir Dividir Cerebro Cerebro Fortuna Fortuna Muito Muito Gritar Gritar Chuveiro Chuveiro Proveja Proveja Ganhar Ganhar Chão 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 Personagem Moeda 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 Solteiro 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 Dúzia 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 Casar 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 Droga 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 Plano 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Chão Chão Personagem 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 Moeda 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 Solteiro Solteiro Dúzia 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 Plano. Em linha Rita. Em linha Rita. Por pouco. Por pouco. Massivo. 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 Documento. 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 Escravo. 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 Alma. 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 Adiante. 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 Calor. 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 Limora. 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 Completo. 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 Antigo. 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 Concentrado. 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 Massivo. Massivo. Documento Escravo Escravo Alma Adiante Adiante Calor Calor Plimora Plimora Completo Completo Antigo Antigo Concentrado Concentrado Lógico 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 Sluitário 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 Prática 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 Realizar Realizar Vergonha 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 Vliberar 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 Lei 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 Abaixo 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 Receber 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 Tubarão Lógico Solitário Prática Prática Realizar Vergonha Liberar Liberar Lei Lei Abaixo Abaixo Receber Receber Tubarão Tubarão Real 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 Com um ouro 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 Independente 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 Fundição 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 Amarbo 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 And Pequeno Amarbo Amarbo De acordo com Comunidade 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 Real Real Comumoro Comumoro Independente Independente Fundição Fundição Amarbo Amarbo Preenbular Preenbular Muito pequeno Muito pequeno Bahia Bahia De acordo com De acordo com Comunidade Comunidade Deveria 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 Líquido 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 Índice 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 Eleger 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 Superar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Tarifa 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 TENDÊNCIA 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL LINHA 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 DEVERIA DEVERIA RÍQUIDO RÍQUIDO ÍNDICE ÍNDICE ELEGER ELEGER SUPERAR SUPERAR EM VEZ DE EM VEZ DE TARIFA TENDÊNCIA 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL LINHA 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 ALLAVÃO ALLAVO ALLAVO CONFORTÁVEL CONFORTÁVEL CONFORTAVEL CONFORTÁVEL 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 TIRUM Tiro 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 Comparar 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 Lembrar 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 Algozão 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 Gerito 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 Memória 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 Justa 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 Sair 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 Ao lado Ao lado Confortável 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 Tiro 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 Comparar Comparar Lembrar 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 Algozão 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 Gerito 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 Memória 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 Justa 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 Sair Sair Placão 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 Paciente 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 Surceder 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 Carvão 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 Repolho 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 Palestra 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 Aplique 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 Acima 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 Torre 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 Solo 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 Pelação Pelação Paciente Paciente Suceder Suceder Carvão Carvão Rapolho Rapolho Palestra Palestra Aplique 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 Acima Acima Torre 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 Solo Solo Amplo 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 Ilha 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 Variar 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 De fato De fato De fato De fato Viver 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 Pousada 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 Situação 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Permitires 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 Uniforme 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 Amplo Amplo Ilha Ilha Variar Variar De fato De fato Viver Viver Pousada Pousada Situação Situação Que vale a pena? Que vale a pena? Permitires Permitires Uniforme 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 Vivo 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 Quadra 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 Exibição 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 História 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 Costa 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 Vão 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 Multidão 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 Piloto 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 Vivo Vivo Quadra Quadra Desenvolve Desenvolve Exibição Exibição História História Borboleta Borboleta Costa Costa Vão Vão Multidão Multidão Piloto Piloto Pouco 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 Mastigaço 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 Altura 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 Mocone Mocone Moconha Maconha Milhão 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 Movimento 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 Operar 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 Ervilha 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 Ansioso Ansioso Aceita 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 Pouco Pouco Mastigaço Mastigaço Altura Altura Maconha Maconha Milhão Milhão Movimento Movimento Operar Operar Ervilha 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 Ansioso Ansioso Aceita Aceita Fundo 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 Andorinha 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 Aldeia 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 Priudo Sobrinho 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 Difundido 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 Pecoz 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 Exercício 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 Desaparecer 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 Causa 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 Fundo 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 Andorinha Andorinha Aldeia Aldeia Priudo 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 Sobrinho 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 Difundido Difundido Pecoz 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 Exercício 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 Desaparecer 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 Cole Causa 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 Mordida Causa Nem Pálivo 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 Ampla 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 Falta 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 Teto 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 Acreditam Acreditam Fornecem 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 Contratar 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 Lavanderia 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 Mordida 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 Nem Nem Pálido Pálido Ampla 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 Falta 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 Teto 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 Acreditam Acreditam Fornecem Fornecem Contratar Contratar Lavandaria Lavandaria Ácido 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 Fábrica 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 Salário 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 Terramo 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 Carregal Carregal Carregar Carregar Barmeiro 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 Resultado 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 Peça 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 Guache 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 Sociedade 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 Há sido Há sido Fábrica Fábrica Salário Salário Ramo Ramo Carregar Carregar Berbeiro Berbeiro Resultado Resultado Peça Peça Guache Guache Sociedade Sociedade Resultado 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 Colado colar colar deslizar 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 regão 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 servir 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 inferior 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 cebola 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 molhado 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 Universidade 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 Reunçar 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 Recioso Recioso Colar Colar Deslizar Deslizar Rezão Rezão Servir Servir Inferior Inferior Cebola Molhado Molhado Universidade Universidade Reunçar Reunçar Coragem 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 Aluno 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 Função 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 Bombear 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 Guarda 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 Prisão 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 Exame 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 Subir 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 Pressa 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 Salve 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 Coragem Coragem Aluno 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 Função Função Bombear Bombear Guarda 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 Prisão 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 Exame 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 Subir 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 Pressa 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 Salve 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 Templo Tempo 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 Medio Medio Médio Médio Presente 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 Acordado 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 Com 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 Ansioso 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 Tradição Tradição Até Até Geração 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 Templo 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 Médio 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 Presente Presente Acordades Acordado 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 Co 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 Ocioso Ocioso Tradição Tradição Tor Tor Até Geração Geração Momento 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 Entrada 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 Continuar 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 Vós 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 Surar 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 Manga 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 Pedronizar 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 Mistério 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 Sangue 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 Complicado 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 Momento Momento Entrada Entrada Continuar Continuar Vós Vós Chorar Chorar Manga Manga Padronizar Padronizar Mistério 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 Sangue Sangue Complicado 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 Chateado Chateado Lidares 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 Tímido 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 Elogio 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 Raiz 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 Meção 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 Capítulo 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 Estranho 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 Descobrir 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 Básico Básico Chateado Chateado Lidar Lidar Tímido Tímido Elogio Elogio Raiz Raiz Menção Menção Capítulo Capítulo Estranho Estranho Descobrir Descobrir Humano 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 Partida 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 Masculino 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 Rápido 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 Propriedade 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 Fechares 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 Empregar 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 CAPACIDADE 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 PRÉMIUM 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO Humano Humano Partida Partida Masculino Masculino Rápido Rápido Propriedade Propriedade Fechar Fechar Empregar Empregar Capacidade Capacidade Prémio Prémio Um negócio Um negócio Excavação 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 igual 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 escopo 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 morciaria 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 marca 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 palco 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 justo 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 século 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 desde a inveja 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 escavação escavação igual igual escopo escopo morciaria 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 marca marca palco 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 justo 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 Século Século Desde há Desde há Inveja Inveja Seu 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 Seguro 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 Outro 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 Aeronave Destruir-se 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 Farinha 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 Orar 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 Previsão 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 Nele So Paulo Previsão Seguro. Outro. Outro. Aeronave. Aeronave. Destruir-se. Destruir-se. Farinha. Farinha. Orar. Orar. Cadeia. Cadeia. Previsão. Previsão. Secretário. Secretário. Expressar. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Caridade. 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 Caridade Acontecer 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 Reclamar 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 Efeito 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 Ocorrer 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 Prazo 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 Comparecer 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 Expressar 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 Avise prévio Avise prévio Caridade Caridade Acontecer 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 Reclamar Reclamar Efeito 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 Ocorrer 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 Garganta Garganta Prazo Prazo Comparecer Comparecer Possivelmente 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 Extensão 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Apertar 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 Toss Toss Guia 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Tempestade 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 Colheita 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 Médico 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 Possivelmente Possivelmente Extensão Extensão Pedir emprestado Pedir emprestado Apertar Apertar Tosse Tosse Guia Guia A futuro A futuro Tempestade Tempestade Colheita Colheita Médico Médico Universo 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Depender 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 Militares 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 Esfregar 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 Contra 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 De repente De repente De repente De repente Perderes 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 Próprio 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 Segue 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 Universo Universo Ao longo Ao longo Depender Depender Militares Militares Esfregar Esfregar Contra Contra De repente De repente De repente Perderes 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 Próprio Próprio Segue Cego Cego Dentro 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 Figura 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 Exigem 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 Viabo 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 A não ser que... Transporte Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Nós 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 Sujeito 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 Relação 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 Dentro 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 Figura Figura Exigem Exigem Diabo 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 A não ser que... A não ser que... Transporte Transporte Assine com a cabeça 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 Formato Cura 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 Senhor 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 Névoa 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 Empréstimo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Corrigir 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 De várias De várias De várias De várias Hábito 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 Transmissão 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 Formato Formato Cura Cura Senhor Senhor Névoa Névoa Empréstimo Empréstimo Desenho animado Desenho animado Corrigir Corrigir De várias De várias De várias De várias Hábito 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 Providenciar 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 Decidir 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 Pia 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 dúvida 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 adolescente 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 montante 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 Leve 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 Reforma 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 Despertar 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 Relatório 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 Providenciar Providenciar Decidir Decidir Pia Pia Dúvida Dúvida Adolescente 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 Montante 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 Leve 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 Reforma 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 Despertar 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 Relatório Relatório R R R R R R Util 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 Nível 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 Filho 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 Voar 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 Lama 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 Carteira 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 Repetir 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 Devo Div 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 Violento 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 Erro Erro Útil Útil Nível Nível Falhou Falhou Voar Voar Lama Lama Carteira Carteira Repetir Repetir Devo Devo Violento Capaz 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 Ceremonia 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 Milhares 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 conter 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 afeiçoado 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 registro 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 custo 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 eutronix 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 Oferta Balanço 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 Capaz Capaz CERIMÔNIA CERIMÔNIA MELHOR MELHOR CONTER CONTER AFEIÇOAD AFEIÇOAD REGISTRO 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 CUSTO CUSTO ELETRÓNICS 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 BALANÇO ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS Algum lugar. Algum lugar. Trilho. 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 Sussurro. 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 Combustível. 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 Enterrar. 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 Pull-weeds. 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 CUNITAR 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 COMPLEX 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 PERFEITO 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 INDENTAR 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 ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR TRILHO TRILHO SUSSURRO SUSSURRO COMBESTIVEL COMBESTIVEL ENTERRAR ENTERRAR PULUIR-SE 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 CUNITAR 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 COMPLEXO COMPLEXO PERFEITO 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 INTENTAR 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 VIZINHO VISINHO 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 RUENDA 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 Renda Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Perdoar 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 Educado 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 Multiplicar 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 Imagem 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 Batalha 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 Pista Angulo 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 Vizinho 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 Renda Renda Assim sendo Assim sendo plastico Mapalha Perdoar 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 Eduardo Educado Educavo Multiplicar Educado Multiplicar Imagem Imagem Batalha Batalha Pista Pista Ângulo Ângulo Resolver 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 Personalizadas 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 Junção 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 Solto Solto Salto Salto Trancar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Selvagem 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 Conversação 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 Sério 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 Forno 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 Forno. Resolver. Resolver. Personalizadas. Personalizadas. Junção. Junção. Salto. Salto. Trancar. Trancar. Floresta. Floresta. Selvagem. 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 Conversação. Conversação. Sério. Sério. Forno. Forno. Águia. 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 Companheiro. 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 Defender. 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 Nomear. 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 Nomear Soldado 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 Sofra 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 Tecnologia 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 Auxiliar 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 Aconselhar 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 Algia 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 Águia Águia Companheiro 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 Defender Defender Nomear Nomear Soldado 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 Sofra 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 Tecnologia Tecnologia Auxiliar Auxiliar Aconselhar 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 Alegria 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 A divertir A divertir A divertir A divertir A divertir Aguentar 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 Dobra Dobrar 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 Queimar 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 Evitar 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 Azidar 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 Dívida 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 Dinheiro 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 Em 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 Tarefa 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 Advertir Advertir Aguentar 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 Dobrar Dobrar Queimar Queimar Evitar 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 Dinheiro Em Em Tarefa Tarefa Juiz 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 Suave 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 Cumprimentar 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 Existir 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 Roche 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 Terrível Terrible Junte-se 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 Divertire Divertire Cibonete 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 Adulto 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 Juiz Juiz Suave 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 Cumprimentar 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 Existir 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 Roche 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 Terrível 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 Junte-se Junte-se Divertire 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 Cibonete 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 Deserto 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 Latidum 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 Humor 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 Entrar 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 Célula 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 Examinar 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 Campanha 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 Considerar 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 Já Já Já. Já. Tenir. Tenir. Deserto. Deserto. Latido. Latido. Humor. Humor. Entrar. Entrar. Célula. Célula. Examinar. Examinar. Campanha. Campanha. Considerar. Considerar. Já. Já. Luta. 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 Tratar. 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 Congelar. 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 Insistir. 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 Convite. 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 Convite Além disso Além disso Além disso Além disso Visão 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 Favor 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 Tigela 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 Coção 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 Luta Luta Tratar Tratar Congelar Congelar Insistir 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 Convite 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 Além disso Além disso Além disso Visão 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 Coção Bravo 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 Mensagem 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Geral 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 Castelo 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 Revista 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 Elementar 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 Classificação 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 Vela 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 Equilibrar 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 Bravo Bravo Equivro Equibe Enquil Mensagem 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 Geral. Castelo. Castelo. Revista. Revista. Elementar. Elementar. Classificação. Classificação. Vela. Vela. Equilibrar. Equilibrar. Anunciar. 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 Cintura. 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 Facto. Facto. Sombra. 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 Acidente. 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 Contato. 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 Cancelar. 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 Surdo. 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 Março. 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 Armé. 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 Anunciar. Anunciar. Cintura. Cintura. Facto. Facto. Cintura. Sombra. Sombra. Acidente. 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 Contato. Contato. Cancelar. Cancelar Surdo Surdo Março Março Arma Arma Coveniente 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 Louco 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 Lora 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 Pipa 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 Espaço 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 Ainda 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 Paso Pro Surdo Si Tr工 Força Negrau 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 Significar 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 Conveniente Conveniente Louco Louco Honra Pipa Pipa Espaço Espaço Ainda Ainda Promessa Promessa Força Força Negrau Negrau Significar 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 Nenhum 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 MINGAEM 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 SEGREDO 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 SE 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 INVENTAR 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 GESTO 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 GRAMPO 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 POEME 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 COURSE 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 ACHO NENHUM 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 COURSE Grâmpou Grâmpou Poema Poema Curs Curs Aço Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Estrangeiro 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 Jornal 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 Vitória 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 Obedecer 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 Folha 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 batida 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 Departamento 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 Culpa 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 Desastre 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 Arma de fogo Arma de fogo Estrangeiro Estrangeiro Jornal 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 Vitória Vitória Obedecer Obedecer Folha Folha Batida Batida Departamento 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 Culpa 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 Desastre Desastre Especial 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 Surpresa Ponte 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 Academia 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 Orgulho 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 Pessageiro 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 Depressivo 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 Solta 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 Mobília 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 Exportar 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 Surpresa 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 Ponte 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 Academia Academia Orgulho 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 Solta Mobília Mobília Exportar Exportar Sentido 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 Escalar 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 Ladra-o 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 Competir 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 Elve 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 Reparar 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 Plena 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 Pena. Polo. 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 Objetivo. 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 O. 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 Sentido. Sentido. Escalar. Escalar. Ladra-o. Ladra-o. Competir. Competir. Alvo. Alvo. Reparar. Reparar. Pena. Pena. Polo. Polo. Objetivo. 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 O. Clima. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Tender. 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 Vazo. 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 Tampa 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 Greve 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 Discutir 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 Casamento 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 Aparecer 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 Clima Clima Confiar em Confiar em Tender Tender Vazo Vazo Perceber Perceber Tampa Tampa Greve Greve Discutir Discutir Casamento Casamento Aparecer Aparecer Embrulho 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 Caçar 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 Estúpido 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 Debaixo 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 Restrear 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 Rastrear Desperdício 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 Sabedoria 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 Unidade 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 Escorregar 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 Leicuna 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 Embrulho Embrulho Caçar Caçar Estúpido Estúpido Debaixo 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 Rastrear Rastrear Desperdício 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 Sabedoria 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 Unidade 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 Escorregar Escorregar LUCAs Acusa Lecuna Macuna Conduzir 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 Experimentar 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 Lista Pista 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 Alarme 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 Estômago 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 União 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 Gramática Ninho 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 Cultar 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 Imposto 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 Conduzir Conduzir Pessoal Ex Adoria Adoria Estômago União União Gramática Gramática Ninho Ninho Coltar Coltar Imposto Imposto Aventura 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 Idiota 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 Reduzir 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 Venir 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 Língua 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 Redação 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 Inferno 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 Arrumado 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 Ganho 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 Buraco 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 Aventura Ir Aventura Aventura Iliota Rodaco Idiota Reduzir 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 Reunir Língua Língua Redação Redação Inferno Inferno Arrumado Arrumado Ganho Ganho Buraco Buraco Viagem 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 Bastante 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Corrida 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 Faculdade 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 Fluxo 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 Sincer 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 Ordem 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 Calma 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Viagem Viagem Bastante Bastante Que diz respeito Que diz respeito Corrida Corrida Faculdade Faculdade Fluxo Fluxo Sincero Sincero Ordem Ordem Calma Calma Em dobro Em dobro Costumeiro 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 Aumentar 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 Arco 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 Sete 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 Dicionário 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 Importante 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 Empresa 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Limitar 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 Problema 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 Costumeiro Costumeiro Aumentar 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 Arco Arco Sete Sete Dicionário 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 Importante 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 Empresa 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 Sempre que Sempre que Limitar 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 Problema 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 Grosso 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 Animado 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 Imagina 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 Autor 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 Desejo 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 Permanecer 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 Comum Borracha 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 Admitem 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 Preferires 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 Grosso Grosso Animado Animado Imagina Imagina Autor Autor Desajo Desajo Permanecer 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 Comum Comum Borracha Borracha Admitem 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 Preferires Preferires Impressionar 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 Palácio 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 Raramente. Péle. 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 Enganar. 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 Resistente. 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 Admirar. 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 Emvergonhado. Envergonhado. 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 Gosto 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 Impressionar Impressionar Palácio Palácio Raramente Raramente Pele Pele Enganar Enganar Resistente Resistente Admirar Admirar Semente Semente Envergonhado 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 Gosto Gosto Instante 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 Guerra 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 Em voz Em voz alta 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 Diferente 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 Atrás 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 Pertencer 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 Sobrinha 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 Vantagem 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 Instante Instante Troca Troca Guerra Guerra Em voz alta Em voz alta Em voz alta Diferente Diferente Atrás Atrás Através 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 Pertencer 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 Sobrinha 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 Vantagem Vantagem Corredor 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 Aço, solto, 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 arrepender, arrepender, arrepender. Explicar, 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 inundar, 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 nota, 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 certo, 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 certo. E fronteira, e fronteira, e fronteira, e fronteira. Exato, 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 exato. Corredor, corredor, aço, aço, solto, solto. Arrepender, arrepender, explicar, explicar, inundar, 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 nota, 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 certo, certo, certo. E fronteira, e fronteira. Exato, exato, exato. Verdade, 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 verdade. E o vento, e o vento, eu vento, eu vento, eu vento, eu vento. DURIDUM TRIBUNAL 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 LANÇAR 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 ADICIONAR 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 PAZ 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 FUME 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 LOCAL 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 SERVER 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 VERDADE VERDADE EVENTO 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 DURIDUM DURIDUM TRIBUNAL TRIBUNAL LANÇAR 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 ADICIONAR ADICIONAR PAZ PAZ FILM 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 Local. Ferver. Ferver. Vários. 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 Contrastes. 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 Maravilha. 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 Frase. 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 Picante. 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 Circa. 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 Urend. 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 Falkon. 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 Menor. 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 Fumaça. 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 Maravilha Frase Frase Picante Picante Cerca Cerca Grande Grande Foco Foco Menor Fumaça Fumaça Pressione 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 Frente Frente Silêncio 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 Pulmão 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 Crescer 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 Comunicar 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 Experiência Concha 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 Areia 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 Pressione Pressione Frente Frente Silêncio Silêncio Pulmão Pulmão Crescer Crescer Comunicar Comunicar Lidar com Lidar com Lidar com Experiência Experiência Concha Concha Areia 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 Morango 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 Apesar 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 Gigante 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 prejuízo 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar trimestre 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 cidadão 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 nação 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 espero 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 um casal 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 morango 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 apesar apesar gigante gigante prejuízo 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar trimestre trimestre ele cidadão cidadão Nação Nação Espero Espero Casal Casal Função 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 Sessão 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 Simples 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 Dobra 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 Internacional 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 Adormecido 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 Aria Aria Ária 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 Alvorcer 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 Escriturário 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 Colina 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 Função Função Sessão Sessão Simples Simples Dobra Dobra Internacional Internacional Adormecido Adormecido Área Área Alvorcer Alvorcer Escriturário Escriturário Colina Colina Além 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 Aposta 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 Superfície 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 Ponto 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 Esforço 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 Amizade 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 Caminho De caminho De caminho De caminho Relativo 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 Capitão 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 Avençou 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 Além Além Aposta Aposta Superfície Superfície Ponto Ponto Esforço Esforço Amizade Amizade Caminho De caminho De caminho Relativo Relativo Capitão Capitão Avençou Avençou Peso 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 Porto 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 Morto 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 Conquistar Conquistar Perdão 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 Pista 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 Remover 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 Sem 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 Dificilmente 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 Espalhar 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 Peso Peso Porto 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 Morto 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 Conquistar Conquistar Perdão 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 Sem Dificilmente Dificilmente Espalhar Espalhar Importar 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 Cotovelo 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 Desapontado 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 Durante 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 Desapontado 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 Semelhante Talento 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 Chefe 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 Emprestar 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 Preço 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 Importar Importar Cotevelo Cotevelo Desapontado Desapontado Durante Durante Patrão 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 Semiante 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 Talento Talento Chefe 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 golpe 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 inseto 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 cruz 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 média 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 poder 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 selecionar Selecionar, 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 romântico, 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 romântico. E o momento. E o momento. E o momento. E o momento. Ordinar. 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 Ordenar. Valor. 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 Golpe. Golpe. Inseto. Inseto. Cruz. Cruz. Média. Média. Poder. Poder. Selecionar. Selecionar. Romântico. Romântico. Elemento. Elemento. Ordenar. Color. ested boat. Mentos. Ordenar. valor. 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 Cliente. 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 Soltar. Cliente. Desafio 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 Propósito 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 Diligente 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 Proteger 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 Inteligente 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 Levantar 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 Forma 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 Grau 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 Cliente Cliente Desafio 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 Propósito Propósito Diligente Diligente Proteger Proteger Inteligente Inteligente Levantar Levantar Forma Grau Grau Rabo Rabo Parece 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 Mente 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 Confundir 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 grosseiro 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 júnior 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 ataque 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 derrote derrotam 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 pilosos 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 cultura 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 parece 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 mente mente confundir confundir fracos grud grosseiro grosseiro fracos fracos grud 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 Ataque, ataque, derrota, derrota, em vez, em vez, Piedosos, cultura, tentativa, 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 preparar, 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 Prazer, 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 Crida, 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 Público, 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 Convidado, 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 Incentivar, 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 Febre, 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 Provável, 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 Necessário 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 Tentativa Tentativa Preparar 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 Prazer Prazer Querida Querida Público Público Convidado Convidado Incentivar Incentivar Febre Febre Provável Provável Necessário Necessário Natureza 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 Prata 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Framenta 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 Romance 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 Zegue 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 Principio 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 Medo Medo Acertar 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 Trovão 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 Natureza Natureza Prata Prata Meio ambiente Meio ambiente Ferramenta Ferramenta Romance Romance Segue Segue Princípio Princípio Medo Medo Acertar Acertar Trovão Trovão Difícil 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 Perda 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 Comprimido 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 Especialmente 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 Comprimido 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 Travesseiro Travesseiro Tertaruga 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 Conjunto 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 Funcionários 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 Exército 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 Difícil Difícil Perda Perda Comprimido Comprimido Especialmente Especialmente Compra Compra Travesseiro 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 Tertaruga Tertaruga Conjunto 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 Funcionários Funcionários Exército 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 educar 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 Remédio 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 Estrutura 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 Val 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 Cronogram 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 Crew 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 Cru Cansado 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 Machucar 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 Anjo 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 Retorna 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 Educar Educar Remédio Remédio Estrutura 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 Val Val Cronograma Cronograma Cru 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 Cansado 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 Machucar 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 Diário 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 Mês 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 Herói 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 Respeito 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 Informar 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 Dor 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 Resposta 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 Criu Criu Amgrontar 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 Carpinteiro Carpinteiro Diário Diário Mês Mês Herói Respeito Respeito Informares Informares Dor Dor Resposta Resposta Criu Criu Amedrontar Amedrontar Carpinteiro Carpinteiro Trabalhos 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 Campo 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 Lixo 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 Hospedeiro Hospedeiro Roubar 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 Honesto 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 Liberdade 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 Perigo 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 Duas Duas Vezes Relaxar 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 Trabalho Trabalho Campo 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 Lixo 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 Hospedeiro Hospedeiro Roubar Roubar Honesto Honesto Liberdade Liberdade Perigo Perigo Duas vezes Duas vezes Relaxar Relaxar Juventude 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 Contudo 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 Horror 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 Preguiçoso 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 Torção 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 Doença 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 Truque 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 Respiração 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 Derramar 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 Desouro 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 Juventude Juventude Contudo Contudo Horror Horror Preguiçoso Preguiçoso Torção Torção Doença Doença Truque Truque Respiração Respiração Derramar 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 Desouro 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 Falso 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 Breve 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 Refeição 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 Comércio 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 Riqueza 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 Editar 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 Importam 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Recuperar 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 Enquanto 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 Falso 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 Preve Preve Refeição Refeição Comércio 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 Riqueza Riqueza Editar Editar Importam Importam Quadro. Armação. Quadro. Armação. Recuperar. Recuperar. Enquanto. Enquanto.